Pois é gente, nós estamos aqui hoje às margens da BR-381, numa área onde não passa ninguém, onde não viveria ninguém. Aqui está esse cidadão, dentro desse casebre, com 12 pessoas, nesse casebre aqui. Aqui não tem Bolsa Família, aqui não tem Minha Casa Minha Vida, aqui é só sofrimento. Esse homem, que até então não tinha uma cadeira de roda, e o Wesley nos contratou, pediu a nossa ajuda, em Rota 51 Brasil Rádio, se agitou e providenciou essa cadeira de roda para facilitar a vida dele, tomar um banho de sol. Lá dentro, do nosso conhecimento, tem uma moça, também doente, com necessidades especiais psiquiátricas. Então é uma situação muito difícil. E nós, como motociclistas, devemos a cada dia pensar, fazer uma reflexão, que às vezes a gente reclama, mas tem muita gente pior do que nós, e que nós temos o dever de fazer e praticar a filantropia entre os integrantes do motoclube. Que cada um possa dar sua parcela, sua colaboração. Nós estamos aqui com Espartacos, os discípulos de Cris, que vieram prontamente trazer esses donativos e mantimentos para ajudar essa família. E fica, eu estou emocionado, porque é difícil. Eu já vivi mais ou menos situação semelhante, mas não tão miserável, mas é muito difícil. Nézio, realmente a situação incomoda, mas infelizmente fica alheio aos olhos de quem realmente precisava. Mas nós, enquanto motociclistas, não vamos nos omitir. Vamos participar e vamos continuar ajudando o nosso próximo. Você quer falar alguma coisa, meu irmão? É, primeiramente nós temos que agradecer a Deus que está dando a nós essa oportunidade de ajudar alguém. Certo? E depois agradecer a todos vocês, pelo empenho. Certo? Nós vamos precisar continuar fazendo isso. Certo? Nós já estamos juntando mais, tá? A linha, poucos, etc. Para outros tipos de família, tá? Depois qualquer coisa a gente volta aqui de novo para ajudar. Então, eu preciso aqui dos motociclistas. Para que a gente possa, não só hoje, mas, pelo menos uma vez, convença a gente fazer essa filantropia. Certo? Aí, fica aí. Vou agradecer o discípulo de Frisco aqui também. Se não me deu isso. Ronaldo. Foi eu pedir. Inclusive, ele vai fazer uma oração aqui, né? Com a pediça da dona Terezinha, que eu já conversei com ela. Certo? Contigo. Bom, eu também quero agradecer a Deus a oportunidade de a gente estar aqui nos juntados. Vocês temos convidado para poder ajudar essa família. Eu acho que isso faz parte do nosso Espírito do Motociclist. E está totalmente engajado dentro da missão dos discípulos de Frisco, que é levar conforto, levar luz e levar a palavra do Senhor às pessoas. Então, a gente agradece aos integrantes e aos amigos. E a gente não pode parar por aqui, não. Essa família é a primeira que a gente está participando. Nós queremos participar de outras, ajudar outras pessoas. E se o governo não faz, a gente tem que fazer. Aí ninguém tem tão pouco que não possa doar alguém. Eu acho que a gente tem recebido muita coisa ao longo desses anos, das nossas vidas, das nossas famílias. Então, eu acho que chega um momento que a gente tem que doar um pouco do nosso tempo, até do nosso valor, do que a gente tem para outras pessoas. Eu acho que isso faz parte da Irmandade Motociclista. Isso está totalmente engajado dentro da nossa filosofia. E que esse exemplo do Andá, do Vox, do PNU, dos Parques, dos discípulos de Frisco, de outros motociclistas que não são de motoclube, mas estão participando aqui para a gente, seja sempre para outros motoclubes, se enganjarem nessa mesma filosofia, nessa mesma ação. Eu acho que aí a gente consegue ir diminuindo um pouco as dores e as necessidades de algumas pessoas. Não podemos fazer para todo mundo, não, mas eu acho que aquilo que a gente conseguir fazer, a gente tem que fazer. E que Deus nos dê força para a gente superar essas dificuldades que a gente vai encontrando no dia a dia e que a gente possa seguir adiante ajudando as outras famílias. A gente vai fazer uma oração aqui para a gente aqui. Agradecer esse momento, dar força para essa família continuar lutando apesar de toda a dificuldade. E enquanto a gente tiver pessoas como essas que estão aqui, vocês sempre vão ter um amparo. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que a gente está nos dando de estar servindo o nosso próspero. Agradecer a Ele também por tudo que você tem pela sua família, porque Ele não te deixou faltar nada. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Senhor Deus e Eterno Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essa família. Obrigado, Senhor, por todos esses que estão aqui, Deus. Deus, que o Senhor venha continuar, Deus, suprindo as nossas necessidades, ó Deus. Que o Senhor, Deus, venha continuar com a gente, Senhor, nos abençoando e nos livrando de todo o mal, Pai. Deus, que através, Senhor, desses motoclubes, a gente possa alcançar mais vidas, ó Deus. Que a gente possa levar, Deus, suprimento, Senhor, a muito mais famílias, ó Deus. Deus, que no nome do Senhor Jesus, ó Deus, o Senhor venha se fazer presente na vida, Senhor, da Dona Terezinha e da família dela, Pai. Deus, que no nome do Senhor Jesus, eu sei, eu não tenho dúvida disso, que é o Senhor, Deus, que nos trouxe aqui hoje, Pai. Que o Senhor venha continuar, Deus, suprindo, Senhor, essa família, Pai. Que o Senhor não venha deixar que faltar nada, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha estar, Deus, com essa família todos os dias, ó Deus. Que o Senhor comece, Deus, a livrá-los de todo o mal, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe, Senhor, essa família rica e abundantemente, Deus. Que o Senhor possa, Deus, mudar, Deus, a história dessa família, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um que está aqui, Deus. Eu te agradeço, Senhor, do fundo do meu coração, essa oportunidade que o Senhor nos deu hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Amém.